Marcinho rolou essa bola, dominou o Jackson, bateu pro gol! Gol! Do pai! Jackson, uma pancada! Lança, e olha o desvio, ela vai entrando! Gol! Gol do pai! Léo Costa! Boa chegada do Dourado, Felipe! Gol! Do Dourado! Felipe Ferreira! Encara, toca no meio, Dione recebeu, bateu! Gol do Sampaio! Dione! Que categoria, Dione! Recebeu!